Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Samuel Ribeiro falando diretamente do Swiss Park Campinas, São Paulo. Todo mundo já sabe que aqui é minha casa, eu tenho uma das melhores lembranças da minha carreira como corretor aqui dentro, porque foi aqui em 2021 que eu ganhei um carro zero quilômetro na imobiliária que eu atuava. Então sempre que eu tô aqui eu tenho um carinho muito grande porque esse carro mudou minha vida. Agora vamos falar dessa casa? Terreno de quase 500 metros, são quase 414 metros de construção, mas qual que é o principal diferencial dessa casa? Sem dúvida alguma, além do projeto, além de todos os acabamentos, o grande diferencial desse lote é área de preservação permanente e final de rua. Não vou filmar um pouco mais porque o William tá aqui, eu vou pegar ele aqui. Área de preservação permanente eu gosto demais, imagine só você acordar com o barulho dos pássaros, o clima é melhor, o dia tá lindo hoje pra eu trazer todas as informações dessa casa pra vocês. É uma casa com três suítes, uma sala de cinema linda atrás dessa parede com pedra-ferro, a casa tem um pórtico super imponente, um escritório conceito todo aberto com vista pra mata na parte de cima e uma suíte master de tirar o fôlego. Então vamos comigo que eu vou trazer todas as informações dessa casa pra vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ó, garagem pra pelo menos colocar bem um do ladinho do outro, que há três carros na vaga coberta aqui e mais pelo menos uns quatro carros aqui na parte descoberta, mas a vantagem desse lote é isso daqui ó, vai fazer uma festa, coloquei meu carro aqui, pode parar todos os carros aqui porque é um final de rua, o William tá ali ó, não vai ter jeito ó, tem mais um carro aqui, então você vai poder parar todos os carros aqui, os seus convidados vão participar da melhor festa, porque essa com certeza é a melhor casa, tá? O projeto é um projeto contemporâneo, linhas muito leves, a casa é extremamente ampla porque são 414 metros de construção, casa ampla de verdade, tem muito espaço, entrada lateral aqui vai direto lá pro gourmet, vocês vão ver que legal, tem um pomar aqui na lateral, além de todo esse visual lindo da parte da frente, paisagismo já formado e vou dizer pra vocês viu, essa daqui estaria na minha lista dos desejos se eu fosse comprar uma casa hoje, tá? Entrada aqui ó, cozinha, lavanderia, vai sair direto lá no fundo, a moto não fica no pacote, já falei com o proprietário da casa e olha que interessante, logo que a gente entra, ó, pega aqui pra entrada, tem uma bandeira fixa de alumínio lá em cima, uma cobertura, porta de alumínio e olha o visual dessa casa, que legal, ponto de iluminação natural aqui do nosso lado direito pra garagem, com vista pra garagem e olha que casa interessante, vou até mostrar um pouquinho pra vocês aqui, pra não trazer tudo, senão não vai ter graça no final do vídeo, na verdade, mas ó, isso aqui é um quadro muito bem pintado, naturalmente, uma área de preservação permanente, pontos de iluminação natural, uma casa de fato muito bonita, vamos lá, ó, aqui do nosso lado esquerdo, lavabo, olha que legal, tem planta aqui, duas, dois vitros aqui ó, pontos de iluminação natural, adorei esse acabamento, formas geométricas, olha que lindo, ficou, tem aqui ó, vaso, um lavabo com uma profundidade muito boa, um lavabo super inteligente, por que que eu falo que é um lavabo super inteligente? Vocês perceberam alguma coisa? Tem os registros ali no fundo ó, se você quiser no futuro transformar esse lavabo em um banheiro, você pode, tem o ponto do chuveiro, ó, isso o proprietário nem falou, foi eu que vi, tá? Aí você vai fechar ó, essa parte aqui, vai colocar uma porta e essa sala de home, ó, tem até isolamento acústico nessa sala de home, eu não mudaria, mas se por um acaso, ah, meu pai vai vir morar comigo, minha mãe vai vir morar comigo, você consegue transformar esse, essa sala de cinema, é, com som aqui na parte de cima, sofazão aqui ó, em uma suíte, é, dá até pra fazer uma cozinha aqui, independente, tá, pros seus pais, então, hoje aqui é a sala de cinema, de fato, da casa, com sistema de som, é, é, potente pra você assistir aquele filme gostoso, a, 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 isso aqui é uma, uma, uma sala de cinema autêntica, mas se precisar fazer uma alteração pra uma quarta suíte, pode, tá? A gente anota a qualidade da casa pela largura desse batente, madeira maciça, é madeira maciça mesmo, super diferente, tá? Eu vou começar trazendo pra vocês, ó, depois a gente vem pra cá, a parte de cima, subindo aqui pela escada, ó, se você quiser colocar um elevador tipo cápsula, panorâmica, dá pra você colocar aqui nesse canto aqui dessa parede, tá? Plataforma saindo aqui nesse cantinho, depois eu mostro um pouco mais pra você, tem um jardim abaixo da escada, aqui, ó, ficou bem legal, guarda-corpo em vidro, pinças de inox, vocês viram que tem dois vidros aqui, ó, fechando nessa parte, tá vendo, o vidro termina aqui, ó, porque se você quiser colocar uma porta nesse espaço aqui, ó, e transformar isso daqui, tem até a previsão já, de um equipamento, né, pra adega, você consegue fazer aqui uma adega aclimatizada, que já foi até preparada pra isso, já tem tudo isso aqui pra colocar todos os seus rótulos de vinho preferido aqui nesse espaço abaixo da escada, tá? Seguindo por aqui, olha o pé direito, que legal, um super pé direito aqui nesse ponto, ó, vamos subir, que eu vou trazer pra vocês a primeira suíte da casa, é, eu gostei muito, sabe do que? Eu vou deixar pra filmar a suíte do casal, por último, mas eu gostei demais da suíte master deles, eles fizeram um desenho aqui, ó, bem interessante, um desenho artístico, se você não quiser, é só pintar de branco, tá tudo certo, ó, valorizar extremamente no projeto da casa, é, essa vista da área de preservação permanente que é cada vez mais raro hoje, tá? Por essa perspectiva, você tem sala de lareira, sala de jantar, é, e depois o gourmet lá na parte de fora, já aqui em cima, piso vinílico, escritório, aqui, ó, ao fundo, com frigobar, eu olhei, tem ponto de água aqui, se você quiser fazer um apoio, colocar um filtro, ó, tem ali, ó, aliás, já tem um filtro de água ali no cantinho, então você tem esse escritório aberto, que legal, com equipamento de ar-condicionado, uma varanda para a área de preservação permanente, outro ponto que o proprietário estava me dizendo é o seguinte, se você quiser fechar essa varanda aqui, ó, toda com vidro e fazer um janelão aqui nesse ponto, ó, você pode, e aí você consegue estender esse escritório e ficar flutuando aqui, ó, no, na área de preservação permanente, tá, olha que lindo, ah, eu gosto demais, gente, pelo amor de Deus, eu sempre estou falando para vocês, é o meu sonho é ter uma casa, assim, exatamente como essa daqui, ó, eu poder acordar de manhã, dar uma espreguiçada, sair para caminhar aqui na pista de caminhada, e poder curtir, ó, isso daqui, ó, ó, está ouvindo os pássaros? Que legal, essa é a maior sensação do mundo, a sensação, né, de realmente estar envolvido aí com a natureza, muito bom, né, então dá para estender esse escritório, primeira suíte da casa, está aqui, ó, ampla, 414 metros, acima dos 400 metros, ampla, olha o tamanho, cama de casal, tem ali, ó, painel de TV, lugarzinho ali para fazer uma maquiagem, aqui também tem uma varanda, persiana blackout automatizada, uma bancada para estudar aqui, um escritório com duas portas, muito bom, desse lado, ó, acima da cama tem umas prateleiras aqui, o equipamento de ar-condicionado nesse ponto, é, seguindo aqui, closet, um closet aberto, muito bom, né, cabe muita coisa aqui, ó, gavetas, gavetas, sapateira aqui desse lado, oito gavetas para um closet é muita coisa, né, o banheiro, um banheiro com uma profundidade muito boa, porcelanato dentro da extensão do box, os metais, todos os metais cromados, metais da beca, uma cuba de apoio, é, com uma bancada em quartzo branco e espelho aqui, ó, até a parte do teto, tá, essa daqui, portanto, foi a primeira suíte da casa com closet espaçoso, hein, vamos seguir? Segunda suíte da casa, que hoje é utilizada como suíte, é, de hóspede, tá, olha o conceito dessa suíte de hóspede, entramos aqui, ó, isso já tem um closet todo aberto, com prateleiras, que serve também como roupeiro, e hoje ficou aqui, ó, para abrigar as malas de viagem e os pertences da família, tá, mas é um espaço muito bom, esse espaço aqui ficou como espaço de hóspede, tem duas câmaras de solteiro, tirou o criado-mudo, ou móvel de apoio aqui do meio, não posso falar criado-mudo, encostou as duas camas, aí você tem uma cama de casal, para a sua visita ficar aqui confortavelmente, tá, só colocou uma TV aqui, um móvel, é, e aqui você tem uma varanda para tomar um ar com tela anti-inseto, seguindo aqui, ó, banheiro, ó, novíssimo, zero quilômetro, ninguém nunca usou esse banheiro aqui praticamente, você tem todos os metais da Deca, lindos, né, uma cuba de apoio, bancada em branco prime e marcenaria na parte de baixo, espelho até o teto, tá, olha só o perfil dessa porta, estou surpreso, ó, acho que nem fabrica mais esse tipo de porta, casa muito legal, reforçadíssima, é, seguindo aqui, eu sempre falo para vocês, né, o que é aqui agora? Suíte de quem paga as contas, gente, pagou, pagou as contas, trabalhou a vida inteira, batalhou para ter uma casa dessa daqui, merecidamente tem que ficar com o quarto maior, não é? Meu pai fala aqui, antigamente, quando sentava a mesa, primeiro a mãe servia o pai com a coxa do frango, né, hoje inverteram-se os valores, né, hoje a mãe serve os filhos e depois os adultos, antigamente não, antigamente a mãe servia o pai com a melhor parte do frango, né, e eu cresci forte, um cara pujante como eu sou hoje aqui, nunca tive problema e eu acho que está certo, hierarquia, ela tem que acontecer para que podemos dar valor às coisas que a gente tem, né? Que legal, cabeceira de parede a parede, móveis de apoio, uma cama dois por dois, a maior que existe, e uma varanda para frente aqui, ó, tá? Do condomínio, olha que legal, está lá toda a parte, todo lugar que você olha aqui, parte verde, então linda essa parte verde, muito, um ponto excelente do condomínio aqui, tá? Porta enorme, olha o tamanho dessa porta, e uma varanda, ficaria sentada aqui para tomar um café da tarde para a minha esposa tranquilamente. Uma das coisas mais especiais que eu achei aqui é o seguinte, ó, eu vou entrar por aqui e vou sair por ali, ó, um closet senhor e senhora, banheiro senhor e senhora, eles só compartilham aqui do chuveiro, mas só que cada um tem o seu, vocês vão ver que legal, então vamos entrar por aqui, ó, no closet senhor, tem bastante repartição, não vou mostrar muito, porque é muito pessoal, mas tem muita coisa aqui de closet, tá? Sapateira, a parte do banheiro do homem está aqui, móvel na parte de baixo, espelho bonitão, a parte do vaso, cada um tem o seu, seguido aqui, tem algo especial nesse banheiro, ó, dois chuveiros vindos aqui da parede, os metais, ralo linear de parede a parede, vocês vão ver que legal, um banheiro, né, um chuveiro compartilhado, sala de banho, e aqui uma sauna pronta para você utilizar no dia que você quiser, com o parceiro ou com a parceira, tá bom? Olha que legal, uma mega domação, né, então é uma casa muito interessante para você comprar, uma casa muito legal, aqui tem um nicho, né, dentro da parede, em quartzo branco, desse lado, o banheiro da senhora, tá aqui, com armada na parte de baixo, espelho, tem uma janela, se você quiser abrir, ó, tá aqui, ó, perceberam como o arquiteto foi super inteligente com o projeto, legal, né, tem uma cobertura de vidro aqui que eu vou mostrar mais adiante do vídeo para vocês, bem legal, e o espaço do vaso está aqui, ó, nesse ponto e closet, olha só, vou passar só rapidamente, olha o tamanho desse closet, muitas sapateiras, oito gavetas, muitas sapateiras, para que a sua senhora esteja confortável aqui com bastante espaço, tá, seguindo aqui, vamos descer, que agora vamos para as áreas comuns da casa, tá, área comum, vamos começar falando aqui, sala de lareira, que na verdade também é a sala de estar da casa, tá, tem um móvel bem legal aqui, ó, com uma TV, ar-condicionado na parte de cima, dias frios, lareira, lateral para a mata, combina muito, mesa de senta, tapete, um sofá que cabe pelo menos aqui, seis pessoas confortáveis e dia de frio, vamos lá, lareirinha no ponto e essa, esses dois pontos de iluminação natural, esse quadro é bacana, né, já aqui no ambiente de jantar, também tem pontos de iluminação natural, janelão lá em cima, olha aqui, parece um quadro, né, não parece uma pintura, mas não é, vidro transparente, copa das árvores, aqui, as portas, piso, teto, muito legal, ambiente de jantar, mesa para oito lugares, com tapete, desse lado, ó, banquetas, tá cozinhando, cozinha, conceito aberto, é tudo de bom, né, então o pessoal fica sentado aqui enquanto tá rolando aqui, ó, a comida, no fogão de cinco bocas, janelões aqui, ó, para o gourmet da casa, olha que interessante, lavadora de louça, desse lado, armários na parte de baixo, cuba tripla, torneira muito grande, lixinho ali, ó, tem aqui, espaço para o filtro, com previsão já de saída de água, é, desse lado, além do fogão cooktop, você tem uma geladeira duplex, nicho na parte de cima, aqui desse lado, nós temos o micro-ondas, torre quente com forno elétrico aqui, e uma cristaleira aqui nesse ponto, que ficou muito bom, tá, ao lado da cozinha, dispensa de alimentos, uma dispensa muito boa, maravilhosa, e aqui, ó, seguindo aqui, lavanderia, lembra aquela porta que eu falei para vocês vindo da garagem? É essa porta aqui, ó, que você vai estender sua roupa, entra por essa porta, sai, você já sai direto na dispensa, aqui, entra na cozinha, ou na lavanderia da casa, que é extremamente ampla, mas ainda tem um, um plus aqui dentro dessa lavanderia, que eu vou mostrar para vocês, máquina de lavar, tanque, esse daqui, ó, é o plus, ele fez, olha que legal, uma oficina, homem gosta dessas coisas, né, uma oficina, vai furar, vai fazer alguma coisa, está tudo pronto, escada, tudo guardadinho aqui, achei maravilhoso, achei muito interessante, fazia tempo que eu não vi, eu acho que é um Pegasus da Estrela, aquele carrinho ali, aquele ali é nostálgico, hein, aquele é da minha época, é, Máximos da Estrela, quem aí já teve um, um carrinho Máximos da Estrela, aí me fala, eu tive um, adorei, seguindo aqui, ó, mesa de gourmet, olha que legal, você tem essa mega dessa varanda, ainda estendeu aqui, ó, com uma cobertura, desse lado, está vendo, a cobertura toda de vidro, porque você coloca mesa, cadeira, está lá, Romã, olha que legal, eu falei para vocês que era, ó, um pomar ali, Romã, e ele, ele fez alguma outra coisa aqui, que eu vou mostrar para vocês, que ficou muito interessante, ó, a piscina tem a prainha para as crianças, aqui nesse ponto, uma piscina muito boa, aqui ó, mas antes de finalizar na piscina, deixa eu mostrar para vocês, nessa perspectiva, sem cair dentro da piscina, esse varandão, mesa para oito lugares, cabe uma mesa para dez lugares, doze lugares aqui, tranquilamente, área de churrasqueira, olha que show, ó, esse gosta de cerveja, muito legal, tem aqui ó, frigobar na parte de baixo, TV, é, ele falou para mim, que gosta de tocar, DJ, churrasqueira, a gás, exaustor, muito legal, a vantagem churrasqueira a gás, você coloca a costela, às sete horas da manhã, meio dia, está pronto, foguinho médio ali, temperadinha, está tudo certo, né, aqui tem uma cuba, uma cervejeira, ou uma champanheira da Debaco, botou as bebidinhas aqui, com um saquinho de gelo, está tudo certo, balcão, pia, para você lavar uma louça, e, tome visual, eu ficaria fazendo um churrasco aqui, ó, a tarde inteira, com esse visual maravilhoso, o clima aqui está muito bom, e olha só a quantidade de espaço, que você tem para uma festa, porque é uma casa extremamente acolhedora, maravilhosa, aqui ó, jardim, tem uma orquídea maravilhosa, fez aqui uma espécie de uma hortinha, está precisando de um dono aqui, ó, você que quer fazer uma hortinha, está tudo certo, banheiro de piscina, está aqui, está fechado, mas tem um banheiro de piscina aqui, nesse ponto, tá, eu estou com um cacuete, gente, de falar aqui, mas faz parte, daqui a pouco, vou parar de falar, principalmente quando eu estou gravando, uma casa dessa magnitude, então aqui, chuveirão, tem mais uma churrasqueira ali, bem provável que ele não deixa na casa, que ele falou que ele trouxe dos Estados Unidos, a churrasqueira, mesa, a cadeira aqui, de piscina, tem todo esse ripado de madeira, que eu adoro ficar por aqui, e para fechar com chave de ouro, essa piscina maravilhosa, com banquinha aqui, o pessoal fica todo sentado, curtindo essa bela piscina, enquanto a criançada fica lá na frente, casa extremamente bem projetada, aproveitou demais, os quase 500 metros de lote, aproveitou esse quadro natural, você não encontra isso com facilidade, nosso SPAR Campinas São Paulo, é uma casa muito interessante, para você que busca, espaço, convívio, fazer festa, receber as pessoas, em um projeto, super diferenciado, aqui no SPAR Campinas São Paulo, não perca essa oportunidade, que é mais um super produto, do portfólio do Samuel Ribeiro Imóveis, para você, tá bom? Que papai de céu, continue abençoando sua vida, como ele abençoa muito, a vida dessa família aqui, que está disponibilizando, do sonho dela, porque vive um outro momento, para você, que procura uma casa, para acolher, amigos e família, que Deus abençoe, que traga muita saúde, prosperidade, tudo de melhor, na vida de todos vocês, obrigado por me acompanhar, até aqui mais uma vez, eu estou muito feliz, de estar gravando para vocês, e por mais essa oportunidade, que papai de céu me deu, no dia de hoje, tá bom? Beijo no coração, não se esqueça de se inscrever no canal, até o próximo vídeo, até mais! Tchau!